Estamos de volta com o Antenados na Geral, hoje entrevistando Laurentino Gomes. Laurentino, eu sou um amante da sétima arte e acredito que você também aprecie bastante. Já houve alguma proposta de transformar seus livros em filme? E você teria o desejo de ver seus livros retratados na telona? Sim, já houve, tem até algumas negociações em andamento, estão verdes ainda, mas eu gostaria sim. Eu acho que o desafio é como transformar a mensagem num outro meio, né? O McHulman dizia que o meio é a mensagem, o meio define a forma como a mensagem vai chegar ao público. E a mensagem através de um livro, ela tem mais consistência, você pode explicar as coisas, os personagens com mais profundidade. Num cinema você tem que fazer isso muito rapidamente, com uma outra linguagem. Então, eu acho que o desafio é como transformar um livro num filme sem banalizar demais os personagens, os acontecimentos. Mas eu acho que é possível fazer sim, até para chamar a atenção de outras pessoas que eventualmente não leram um livro e que podem se interessar pelo tema por um filme. Aliás, eu sempre tenho essa preocupação de pensar multimídia, né? Nós estamos vivendo um mundo de grande transformação, na forma, no local e na hora em que as pessoas consomem informação, cultura e entretenimento. São múltiplos formatos. Então, eu além de fazer livro adulto, eu faço livro juvenil, eu estou no Twitter, estou no Facebook, tem site. E eu acho que um filme poderia ser um outro formato também para falar da mesma mensagem, né? Essa questão do tom é o desafio. Porque eu lembro, o caricato, né? Já mencionei alguns daqueles... Eu até acho que eles foram longe demais. Embora que, de repente, esse meio que esse deboche era a intenção mesmo. Mas já o seu material, ele tem um equilíbrio jornalístico, aquela coisa investigativa, que está relacionado com os fatos. Eu acho assim, então, encontrar esse tom será efetivamente... Deixa eu aproveitar aqui rapidinho, gente, além de fazer perguntas, claro, o 1822 saindo de capa nova, não é isso? É sim, isso era um desafio gráfico, né? Eu tinha os outros dois livros, 1808 e 1809, com uma vocação gráfica que tinha uma legibilidade maior. Era mais fácil de entender o que estava na capa. O 1822, ele estava com uma capa, com um fundo muito escuro, vermelho. Eu, como editor, como jornalista, eu sempre me preocupei com essa questão da legibilidade. Eu acho que um livro, um jornal, ele tem que ser claro na sua mensagem. Você não pode... Você quer que alguém leia? Tem que facilitar, não descontar. É, aliás, tem uma frase famosa em design gráfico, que diz assim, nunca se inventou nada melhor do que preto sobre branco, que é a letra preta sobre o fundo branco, né? E, então, eu mudei. Agora, tem novidades também. Eu ia dizer, falando de letra preta sobre branco, está aqui. Inclusive, com as ilustrações do Cláudio Pastro, o seu novo livro, O Caminho do Peregrino, é autobiográfico? Como é que é isso? Esse é um livro que eu não esperava escrever. Aconteceu um fenômeno importantíssimo na minha vida, que foi um processo de conversão espiritual. Aliás, de volta para casa, né? Eu nasci numa família católica, bastante conservadora, do interior do Paraná. Cheguei a ser seminarista durante três anos. Mas, hoje, olhando para trás, eu percebo que eu não entendia bem o que significava aquilo. E, durante décadas, eu vivi num ambiente muito laico, muito secular, de redação, que se pretende muito racional. Tudo tem que ser comprovável, visível, explicável, né? Então, numa redação, você dizer que você acredita alguma coisa, que faz oração, é até, às vezes, um pecado. E, de uns tempos para cá, eu passei por um processo de redescoberta do significado espiritual mais profundo. Isso incluiu três peregrinações. Eu fui a Roma, fui a Santiago de Compostela e, depois, fui a Jerusalém, acompanhando um grupo de peregrinos brasileiros, sob orientação de um pastor, Osmar Ludovico. E, na volta, eu estava encantado com as meditações que o Osmar tinha feito na Terra Santa. Eu falei, Osmar, por que você não escreve um livro? Aí, ele me fez uma... Ele falou, por que a gente não escreve juntos? Aí, no começo, eu falei, mas será? Como é que as pessoas vão reagir, né? Estão esperando o livro de história do Brasil. Eu vou escrever um livro sobre espiritualidade, sobre meditação evangélica, que é o... Mas, no fim, eu criei coragem, fiz esse livro, estou muito alegre. Ele é um livro, primeiro, ecumênico. Ele tem uma visão muito ecumênica do cristianismo, de Cristo. Então, ele fala de um processo de conversão espiritual, mas não é só autobiografia. Ele fala da cultura, da história, o que era Jerusalém e Israel na época de Jesus. Não tem jeito, né? A história assim... E a segunda parte são meditações do Osmar com base em trechos das escrituras. Então, ele fala de Emmaus, ele fala do bom samaritano. É Jesus na Galileia, primeira parte, Jesus em Jerusalém na segunda. Então, na verdade, é como se eu fosse um apresentador do verdadeiro pastor que está nesse livro. Quer dizer, o verdadeiro pastor é Jesus Cristo, né? Mas tem o grande mediador aí, que é o Osmar. Então, eu apenas apresento. Eu abro o palco para o Osmar, né? Eu abro o palco e falo, Osmar, fala da mensagem, porque aqui tem um terreno... Você não tem receio da questão do preconceito? Porque tem um preconceito, tanto na academia, como na imprensa em geral, quanto a essa questão das questões voltadas para a espiritualidade, particularmente das questões evangélicas. Você não temeu pela sua credibilidade? Tem, tem. Esse livro me causou muito medo no começo, eu discuti isso muito com Osmar, né? Primeiro que Jesus Cristo não é politicamente correto em alguns ambientes. Então, esse livro provavelmente vai receber muito menos divulgação do que teve os outros três livros. O segundo é assim, o Laurentino pulou para a lista de autoajuda. Gostou de ser best-seller e agora está querendo ir para... Então, assim, mas eu acho que assim, o peregrino ele está exposto aos perigos do mundo. O peregrino quando sai na estrada, ele sabe que tem... Mas o peregrino não caminha sozinho. O próprio objeto da sua busca acompanha os seus passos, guia os seus passos, né? E é isso que eu mostro, ou seja, eu vou ao encontro do Salvador. E esse é um livro de testemunho. Então, é como se eu fosse um semeador. Eu estou usando, obviamente, o reconhecimento que hoje eu tenho, o meu público, todo o trabalho que eu fiz até agora. E eu, junto com Osmar, estou lançando algumas sementes ao vento. Onde vai cair, eu não sei. Que frutos vai gerar, eu não sei. Mas eu estou muito feliz com isso, assim. Tem uma alegria interna que eu não tinha experimentado em nenhum dos meus livros anteriores. Quando você fala sobre Jesus não ser politicamente correto, em todas as vezes que nós estamos aqui reunidos, em outros programas, enfim. O André tem essa fala, assim, quando ele vai tocar alguma coisa acerca da igreja no passado, ou a igreja no presente, ele sempre fala comigo. Alexandre, fala alguma coisa sobre isso. Porque eu acabo sendo um pouco contestador dessa igreja atual, que ela está muito politicamente correta. Sempre as pessoas muito politicamente corretas. Isso acaba por tirar a nossa ideia histórica daquilo que nós deveríamos ser hoje, não somos. Deixamos de ser agente de transformação. Exatamente. Deixamos de ser esse agente de transformação, para sermos aquilo que as pessoas querem que nós sejamos, ou para que a gente possa se encaixar. Antigamente, o evangélico, ele era tido como uma pessoa que só amava a Deus e só buscava a igreja, porque ele não tinha outra coisa para fazer, ele não tinha conhecimento, ele não tinha, ou cristão, enfim, não importa, ele não tinha alguma ideia do que seria a ideia de mundo. E, de repente, nós temos Laurentino Gomes. Como é que você vê essa questão histórica da igreja? Porque a igreja já foi politicamente correta, continua sendo, ela foi politicamente histórica, ela se envolveu muito com a política, hoje ela se envolve mais ainda, nunca com a frase do Lula, na história desse país, nunca antes na história desse país, nós tivemos tantos pastores e deputados tentando ser senadores, tentando ser presidente de alguma coisa, tentando ser politicamente de alguma coisa. Como agora, isso vai mudar a nossa história em alguma coisa? Ou isso somente é reflexo desse capitalismo que também nós estamos vivendo? Sim, eu falo sobre isso na introdução do livro, usando alguns textos do próprio pastor Osmar, né? Essa igreja muito seduzida pelo poder, pelo dinheiro, pelo mundo, fascinada pela luz do mundo. E uma igreja que precisa voltar às suas origens, de ser mais serva, de mais servir do que ser servida. Mas eu vejo com muito otimismo, por incrível que pareça. Eu acho assim, se a gente observar só da perspectiva do noticiário, do que está acontecendo lá fora, dá a impressão realmente que o fundamentalismo religioso é cada vez maior, de que as igrejas estão cada vez mais seduzidas pelo dinheiro e pelo poder. Mas quando você vai para as pequenas comunidades do interior, para as favelas, para o sertão, e você vê uma igrejinha do tamanho de uma garagem de carro, e as pessoas começam a frequentar e ouvir a mensagem, sem dinheiro, sem nada, é um motivo de esperança, né? Eu sempre volto àquela passagem dos evangelhos, né? Em que Jesus manda os seus discípulos, ele diz, não levem nada, não levem alforje, não levem comida, vocês não sabem nem o que vocês vão falar. Deixa que o Espírito vai soprar para vocês a mensagem que terá que ser falada. Eu acho que essa é a essência à qual nós temos que voltar, né? Que é uma coisa, inclusive, de coragem, né? Não tentar controlar essa mensagem, não tentar controlar o ambiente espiritual no qual nós vivemos. Deixar que o Espírito nos inspire, nos sopre, nos indique o caminho do peregrino, né? E a informação é uma base importante para isso? Fundamental. Hoje nós vivemos numa sociedade movida à informação, ou seja, eu acho que é muito importante que as igrejas se equipem para corretamente chegar ao público, com internet, com televisão, com rádio. Ou seja, existem novos meios, até porque é uma sociedade enorme, de milhões de pessoas, uma cultura de massa. Então, esse espaço vai ser ocupado por outros. Se você não ocupar alguém, vai ocupar esse espaço. Então, é importante, né? E é impossível que eu diga ocupar um espaço como esse, por exemplo, sem que você tenha alguma influência política. Porque no Brasil é assim que as pessoas funcionam. Sim, claro. Permita a pegar o gancho. A maçonaria tem uma importância fundamental no Império, na Proclamação da República. Hoje ela tem alguma influência? Não, hoje não. Hoje não. Eu sou muito amigo de um historiador maçônico, o professor William Carvalho. E ele mostra essa trajetória de perda de influência da maçonaria. Na época da independência, da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, não existiam partidos políticos, não tinha instituições civis como nós tínhamos hoje. Então, duas instituições funcionavam como o canalizador do debate político. A igreja, que era muito poderosa, os padres, os bispos se envolviam muito na política, eram deputados, senadores, e a maçonaria, onde a elite se reunia. Não é à toa que na época da independência, o Dom Pedro I, o José Bonifácio, todo mundo entrou nas lojas maçônicas para controlar e ser controlado pela maçonaria. Quando você caminha para o primeiro, segundo reinado, república, a maçonaria vai declinando. Por quê? Porque as instituições se fortalecem. Então, tem o Partido Liberal, o Partido Conservador, o Partido Republicano. Então, o papel de agregador, de amálgama do debate político que a maçonaria tinha no começo, deixa de ter. Então, hoje, ela existe ainda. Outro dia eu vi um estatístico, acho que são 2 milhões de maçons no mundo, o que é muito pouco, né? Se você comparar a população mundial hoje, é pequena. Mundial? É, é pouco, é. É bem menor do que eu imaginava também. Bom, o antenado está muito bom, acho que você está gostando bastante, assim como todos nós, mas nós voltamos já já, não saia daí. Vai ser muito bom estar com você novamente. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Duolça do Florenton Tuolça do Florenton Tuolça do Florenton